Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer Fiel é eu, o amor que a sua vida faz morrer